E aí, Sr. Fred, onde você está? Fala, galera do Motorola, com beleza? Estamos aqui na The Collection, ou na Collection, aqui nos jardins. Toyota. Toyota e Lexus. Lexus. E nós pegamos esses dois carros para fazer um vídeo, né? Fizemos já o vídeo desse carro aqui, em busca da SUV perfeita, da Corolla Cross. E agora nós vamos olhar as diferenças desses dois carros, porque como eu comentei, o meu conceito é que as pessoas que são fanáticas por Toyota estão migrando de Corolla para a Corolla Cross, porque realmente está uma pegada assim, uma febre mundial e uma febre no Brasil de SUV, todo mundo quer ter uma SUV em casa. Exatamente. Então, vamos atendendo essa migração e nós vamos comparar esses dois carros, visualmente e alguns dados que a gente vai colocar. Sim. O primeiro dado que o Vini falou, o comprimento é exatamente o mesmo. Não só o comprimento, como o motor, câmbio, que já era esperado. Agora, um curioso, o peso também é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Acho que se bobear, tem umas duas gramas de diferença. Exatamente o... Muito louco, né? Temos que olhar por dentro para ver se eles usaram o mesmo banco, o mesmo volante, essas coisas, porque é curioso mesmo. Então, a gente errou um pouquinho nessa fala aí de mesmo peso, mesmo tamanho. A gente olhou num site que estava errada a informação e falou que era a mesma coisa, mas não é. E eu separei aqui, vai estar aparecendo na tela para vocês. Vou falar só as diferenças de tamanho e comprimento aí, só para deixar certo no vídeo. A altura do Corolla é bem diferente, o Corolla Sedan 1,48m de altura, o Corolla Cross 1,62m de altura. A largura do Corolla Sedan 1,77m, Corolla Cross 1,82m, então também é diferente a largura. O comprimento também é diferente, o Corolla Sedan é bem maior, bem mais comprido, com 4,62m e o Corolla Cross 4,46m. E o peso também é diferente, não é a mesma coisa. Do Corolla Sedan 1,335kg, do Corolla Cross 1,420kg. E também o porta-malas, que eu acho que vale falar, o Corolla Sedan tem uma capacidade maior, 470 litros, contra no Corolla Cross 440. Segue com o vídeo, o resto eu acho que ficou bem legal esse comparativo. E já se inscreva no canal, dá essa força aí para a gente, não custa nada, dá uma baita força mesmo, falando sério. Valeu. Estão falando de frente dos dois carros, Vini. Diga-me. Cara, aquela frente, você está me mirando nessa, eu vou falar desse ano. Fala, por favor. Cara, uma frente bem moderna, farol de LED, bem diferente do Sedan, se você for ver. Porque a grade, a abertura é bem larga, um capô bem mais alto. Então pode mostrar a outra diferença, olha. Vou mostrar. Ele está com uma frente moderna, o Corolla também, com farol de LED, só que você vê que a grade é para baixo, como se fosse no para-choque, né? Sim. E uma frente bem mais baixa. Bem mais baixa. É, o que eu achei curioso, como é o mesmo peso, sendo que esse carro é mais baixo do que o Corolla Cross, claramente, né? Está certo. Mas é. Opa, pode passar aí. Aro 17, 225, 45, 17. Legal. Aqui é aro 18, 225 também, só que 50, 18. Sim. Tá? O espelho, o conceito é bem semelhante do espelho, eu achei esse bem mais moderno. O espelho, né, na lata que a gente comentou, né? Na porta. Bem mais moderno. Sim. Os dois com vidrinho aqui, ó, por curiosidade. Exato. Vamos mostrar aqui por dentro? Tá. O que eu vou mostrar aí, viu? Eu ia mostrar a posição de sentar, você me filmar. Tá bom, entra aí, então. Para você ver, ó. Os que é aí do outro lado. Qual que é a diferença do SUV para o sedã? Cara, é isso aqui, ó. Eu já até filmei e uma vez a gente filmou a altura do banco, né? Olha a posição de sentar, a perna. Não é... A bunda não está tão baixa. Sim. Eu estou em uma posição mais alta. Vamos ver no outro carro. Tá. Deixa eu só passar pelo interior ou não? Pode passar. Aqui o interior multimídia zona, alavanca de câmbio, ar-condicionado, acho que esse lugar é uma zona. E o painel, ele é só com computador de bordo, bem analógico, tá? O volante, legal, com borboletas, que eu achei interessante. O carro sem teto solar e com os bancos legais também, quase inteiros, parece. É, com encosto, né? Eu digo. Legal. Agora, mostra você sentando num corola, seu freno. Tá. Então, aquele a perna ficava reta, né? Vamos ver aqui, ó. Pra começar... Abaixou bem? Não. Você já entra, minha visão, né? Pra quem tem dor nociado. Se você entrar assim, ó, você já tem que abrir bastante a perna. Então, até porque eu uso a Porsche, a Porsche é baixo, põe a bunda, olha a diferença da perna. Ó. Exatamente. Então, você tá numa posição mais baixa que aquele carro, né? Agora, o volante. Exatamente o mesmo, cara. O volante o mesmo. A multivida. Calma aí, o painel. O mesmo, agora vocês estão vendo ligado, mas... Cara, o conceito é muito semelhante a parte de... Não, não é muito semelhante. É o mesmo console. É o mesmo console aqui. É o mesmo, é o mesmo tudo. Que é esse desenho, é tudo igual ao mesmo. O banco, deixa eu virar o banco. É o mesmo banco. Puta, que legal, meu. Aqui, acho que mudou um pouquinho o acabamento, tá? Acho que não tá em black piano no outro. É um plástico um pouco diferente. Tá. Mas assim... Não, mas esse conceito de... Aqui tem um USB a mais que lá não tinha. É verdade. Que louco isso. Ó, uma coisa que tá diferente é o teto claro, né? É. Mas eu gosto muito, pensando como engenharia, de compartilhamento de peça, né? Sim. Isso é muito legal. Você economiza muito na produção. De estoque. Tudo e também na reposição do mercado, né? É, porque aí o cara pega uma peça do Corolla Closs, coloca no Corolla e vai sair mais barato. Vai ter mais peças, né? Quer sentar aí? Vou sentar, ó. Aqui tá mais alto. Achei uma diferença. Aqui tem uma revista no lugar do piloto também, no banco do piloto. Semelhante, mesmo acabamento. Só que esse cai. O outro não caía. Esse tá caindo, hein? É. O outro tá mais legal. Isofix aparente aqui, coisa que no outro evoluiu, tá? No Corolla Closs evoluiu, tá? Evoluiu. Quer mostrar o porta-malas? Ou vou mostrar aqui atrás no Corolla Closs antes? Tá. O que a gente ia mostrar a altura do banco? Senta aí pra gente mostrar e mostrar o que você falou, né? É diferente um pouco as coisas. Deixa eu abrir essa aqui, ó. Ó, a altura é similar, você diria? Cara, cara, quase similar. Você acha que esse é um pouquinho mais alto? Um pouquinho mais alto, mas deixa eu ver lá. Tá bom. Enquanto isso eu vou mostrar. Aqui vai ter o porta-copos, o Isofix que a gente comentou escondido, eu acho que é legal. E não tem um porta-revistas não, do piloto. Isso que eu não entendi muito bem. Muito similar, gente. Muito similar? Mas esse é mais alto. Eu só queria ver um negócio antes de você fechar. É a porta diferente, o acabamento da porta. Aí tem um porta-copos, né? Lembra? É. Mostrei já. Legal, pra finalizar eu vou abrir aqui então. A traseira não dá pra eu ver muito bem, mas abre aí pra nós outros bermos. Se ele achar? Se ele achar. Vai lá que eu vou abrir aqui então. Vou abrir do Corolla Cross. Na mão, tá? Não tem botãozinho. Tem até um wrapzinho pra abrir. E aqui o acabamento que a gente mostrou no vídeo. Vai lá assistir, né? Pra você ver com mais detalhes. Bem simples. Tinha? Vou mostrar aí. Geralmente o de sedã é bem profundo, né? E é de fato, hein? Puta que parada. Não posso falar a palavra. Segura, que eu vou tentar chegar até o fim. Cheguei, seu Fred. Aí eu acho que não vai conseguir ver, né? Não vai, mas é... Uma amostra de fora pra eu ver. Meu, muito fundo o porta-mala. Muito bom. Tem fundo mesmo. Muito bom mesmo. Vai ter iluminaçãozinha bem de leve. Então, no escuro você vai conseguir enxergar alguma coisa aqui em cima. Mas não é muito, né? Aqui vai ter o step, igualzinho o Corolla Cross, né? Muito similar. Tá certo. E o acabamento no tecido lá. É no plástico duro mesmo. E aqui tem o braço... Abertura comum, não é pantógrafo. É, o braço que esmaga as malas, tá? É. Bem leve o porta-malas. É esse o vídeo, né? É esse o vídeo, Vi. Finalizar como você quer? Comente aí o que você percebeu a diferença, né? Os carros são diferentes por fora, bem diferentes. Qual você teria? Ah, o SS1T. Não, mas tem gente que, meu, é fã de sedã. Sim, é que eu acho que o sedã, ele é um pouco mais velho, entendeu? De design, é. É, pra mim o Corolla é um carro mais velho. Mas tem gente que tem mais idade que você, Vini. Sim, eu tô comentando um pouco disso. Ah, então, pode ser que o cara fale, eu prefiro o sedã. Sim, perfeito pra você. Eu acho que é um pouco mais moderno o SUV. Tá certo. É esse o vídeo, pessoal. Comenta aí, né? É. Se você acha que é mais legal o sedã ou o SUV. Os carros, por dentes, são muito similares. Por peso, potência, também praticamente a mesma coisa, tá? De pegada, essas coisas. Só que por fora é bem diferente. Você consegue distinguir facilmente o calador. É isso aí, então. Falou, pessoal. Um abraço.